Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! As mulheres mais extraordinárias do mundo. Lá no canal do Fala de Tudo, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E é, eu tô ligado que esse vídeo aqui é antigo, mas eu dei uma olhada aqui nos comentários e vi algumas pessoas comentando sobre este vídeo. Eu dei uma pesquisada aqui rápida e eu não lembro de ter visto e também não vi algum react meu a este vídeo. Por isso que eu estarei vendo com vocês agora pra ver do que se trata, tá? E eu também me ocorreu que parece que tem vídeos antigos desse canal do Fala de Tudo que eu ainda não assisti. Se vocês quiserem que eu assista, deixa nos comentários aí mais alguns vídeos interessantes pra vermos juntos, assim como esse, beleza? Com certeza! Então não vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? E reitas, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Mulheres. Elas são os pilares da humanidade. O que seriam do mundo sem elas? Uma loucura! Nesse vídeo você verá as mulheres mais extraordinárias do mundo. Ok, ok. Vamos lá. Pela thumbnail... A mulher desbraçada. Essa é Jessica Cox. Uma mulher que nasceu desprovida de braços. Ela nasceu com uma condição genética rara onde não nasceu os braços dela. Quando criança, não entendia o porquê todo mundo tinha braços e ela não. As pessoas diziam que ela nunca iria conseguir fazer nada na vida. Mas ela não deixou-se abater e se tornou uma verdadeira ninja dos pés. Seus pés ficaram tão habilidosos quanto o pés de um macaco. Conseguindo fazer de tudo com facilidade. Caraca, mano. E consegue fazer de tudo mesmo. Não há nada que os pés dela não faça. Ela consegue escrever. Abrir garrafas para beber uma gelada. Se maquiar. Toca piano. Usa o celular. Usa o PC. Usa o PC usando o celular. Luta Karate. Faz mergulho. Surfa. Dirige carro. E acredite se quiser. Até pilotar avião a gêmea consegue. A mulher pilota avião com o pé. E eu não sei nem andar de bicicleta direito. O que é isso? Ela literalmente faz de tudo. Mas só queria saber como ela consegue limpar a bunda depois de cagar. E ela também tem uma filha. E consegue cuidar dela normalmente só com os pés. Até dar de comida ela consegue. Mas coitada da criança que deve comer em meio ao fedor de chulé. Ela é um exemplo de mulher guerreira inspiradora que não deu uma de João sem braço e conquistou tudo na vida no pé. Então se você acha que não pode fazer algo por algum motivo. Lembre-se da Jessica e seja como ela. Corte seus braços fora e comece a treinar usar os p... Digo lembre-se da Jessica. Que mesmo desbraçada conseguiu conquistar tudo o que queria na sua vida. Eu faço das palavras do Fala de Tudo as minhas. Embora ele usou bastante crocadilho aí. Mas mano... Mano, que errado. Mas... Enfim... Não seja esse preguiçoso que talvez você seja. Mas eu tô impressionado. A mulher de pelota até avião, cara. Mano, com os pés. Mano, essa daí é surreal. Mas agora a parte de limpar a bunda realmente. Como é que ela faz, bicho? Ou não faz? Cruzes. A mulher mulher ou saura. Essa é para quem gosta de mulheres coxudas. Essa é a Mandy Salas. Uma mulher britânica que nasceu com uma condição raríssima. Suas pernas cresceram além da conta e de forma normal até ficarem do tamanho de patas de dinossauro. Ela foi diagnosticada com essa condição no nascimento. E suas pernas não pararam de crescer desde então. As duas juntas somam quase 100 quilos de peso. Fazendo que ela tenha muita dificuldade em andar já que ela tem que arrastar esse peso todo. Como se tivesse um obeso morto pendurado por dentro da calça. Falando em calça. Ela usa roupas especialmente feitas para ela. Seus sapatos são enormes. Devem ter matado um jacaré e usaram ele inteiro para a fabricação de um só sapato. Os cadarços então são praticamente cintos. E tudo tem que ser adaptados já que seus pés além de gigantes. São todos bugados com os dedos garranchudos. Tudo trepados um em cima do outro. Há quem diga que ela pode ser o último exemplar vivo do pé grande. Mas ela é uma mulher que se preocupa com a aparência. Sempre que pode ela se cuida nos salões de beleza fazendo as unhas e os cabelos. Mas ainda bem que ela não depila as pernas senão ela ia ficar aí até amanhã. Mas apesar de todas as dificuldades. Ela é uma mulher forte e independente. Ela vive sozinha sem a ajuda de ninguém. Caraca, mulher. E consegue fazer de tudo apesar das pernas de Stegossauro. Até dirigir a pernuda consegue. Ela anda de carro pelas ruas sem nenhum problema. Mas acredito que ela deve ter um pé pesado no acelerador. Eu tô tentando não ir. Mas tá difícil. Por causa do que ele tá falando, tá? A mulher Bans Lightyear. Mano. Essa é a Vitória Haidt. Essa tá parecendo mais um... Sei lá, aqueles NPCs de... Roblox. A mulher Bans Lightyear. Sério. É igual. Nascida em Chernobyl. Nascida nos Estados Unidos. Ela sofre de uma rara doença chamada querubismo. Que é uma condição genética que fez o queixo dela crescer num nível tão grande que parece que ela tá com uma máscara mal feita do Popeye. Seu queixo cresceu tanto que quase expulsou os olhos do rosto. Deixando ela com essa cara de carranca. Infelizmente sua condição não tem cura. Os médicos teriam que refazer o rosto todo. Se ela lutasse Boxe iria perder sempre. Já que ela iria só levar soco no queixo. É verdade. Mas apesar da aparência de alguém que teve uma super cachumba. Ela vive uma vida normal e aprendeu a lidar com seu rosto de sepacol. Ela não deixou-se abater e leva sua vida de queixo erguido. Ela anda pelas ruas. Sai com os amigos. Aluga filmes que são a cara dela. E trabalha normalmente em seu escritório. O que importa é que ela nunca ficou em casa deprimida e chorando as pitangas por causa da sua aparência. É isso aí. E se enfrentou o mundo e conquistou tudo o que queria. É isso aí. Hoje é uma mulher de sucesso. Que fique de lição de vida. É isso aí, é isso aí. Plutão na Terra. Mano, como assim Plutão na... Você gosta de comer porcarias? Preste atenção nessa história. Essa é a Sherry Tepice. Uma baita de uma mulher enorme de 39 anos que vive nos Estados Unidos e pesa quase 400 quilos. Caraca, bicho! Durante toda a vida ela comeu de tudo igual uma daga. Mas, mano... E ficou tão enorme que criou gravidade própria. Aonde ela só trai comida. Caraca, eu não consegui dessa vez, cara. Mano... Caraca, cria uma gravidade própria. Caraca, cria uma gravidade própria. Caraca, cria uma gravidade própria. Que merda. Ai, socorro! Consegue mais se mexer. Ficando todo dia esparramada no sofá só comendo. Ela começou a engordar ainda na infância por causa de seu pai que era uma pessoa violenta e agressiva. Mano... Então, para esquecer dos problemas, ela comia e comia. Só que isso acabou virando um vício. Um vício que deixou ela com um distúrbio alimentar tão grave que faz ela ter a fome da África inteira. Praticamente um buraco negro de comida. Todo alimento que chega perto dela desaparece. Seu corpo ficou tão disforme que saiu uma bunda de sua perna. Pelo menos eu acho que isso é a perna. E apesar dessa descomunal aparência, ela tem um namorado que cuida dela. E que também deve gastar fortunas com comida. O namorado ajuda no dia a dia já que a jamanta mal consegue se mexer. Esse cara deve ser a reencarnação do São Jorge para ter que enfrentar um dragão desses. Aqui vemos ele quase menstruando de tanto esforço. Segundo ele, ele ama o que faz. E sua função na vida é cuidar do seu literalmente grande amor. Mas apesar dos cuidados do namorado, a saúde dela estava se deteriorando por causa de seu peso. Se nada fosse feito, ela poderia morrer. Alguém tinha que chamar o Ibama. Então sua filha tão obesa quanto resolveu procurar ajuda. E conseguiu que a mãe fizesse uma cirurgia de diminuição de estômago. Depois de retirar tanta gordura que daria para fazer mais de 200 quilos de sabão. Ela voltou para casa e começou a emagrecer. Só que ela ficou toda mega pelancuda no processo parecendo que está derretendo. Daria para fazer uma lona de circo com essa pelanca toda. Mas agora pelo menos ela consegue andar e fazer as coisas sozinha. E o namorado ficou feliz que agora sua amada finalmente vai poder passar pela porta da igreja para se casarem. Ficou nada. E não foi porque ela ficou pelancuda igual a um saco de cachorro velho. E sim porque ele não se sentia mais útil já que a namorada agora conseguia fazer tudo sozinha. Uai. No final o energumino terminou com ela. Não é. Hoje em dia a ex-gordalha vive sozinha com a sua filha leitão. Oxi. Antes de mostrar a última. Vamos rapidamente mencionar as menções honrosas. Ok. A mulher super cabeluda. É uma mulher que tem um cabelão e vive nos Estados Unidos. Uau. Seu cabelo mede mais de 17 metros de comprimento e ela está no livro dos recordes como a mulher com o maior cabelo do mundo. Uau. Não sei pra que. Deve achar bonito andar pela rua com o cabelo recolhendo cuspe e fezes de animais pelo chão. Ah. A mulher tatuada até no rego. Essa é outra mulher no livro dos recordes como a mulher mais tatuada do mundo com o corpo 100% tatuado. Ela deve então ter tatuado na orelha. Não tá. Não. Mentira. Olha lá. Não tá 100% tatuado na orelha. Só falta tatuar a orelha também dentro da orelha, cara. Tatuou forever, não tatuou a orelha. Que merda é essa de tatuagem, garante? Calma, cara. E de novo não sei para que. Parece uma pilastra ambulante de viaduto mal pichado. Cruzes. A mulher preguenta. Cruzes. Outra que está nos Guinness e essa é brasileira. E a mulher com mais piacins no corpo do mundo. Outra que também deve achar bonito ter a face parecida como se tivesse sido metralhado por uma arma de pregos. Só não deve ter piercing na sola do pé. O corpo deve pesar uns 40 quilos só de ferro. Cruzes. É a imagem do próprio Satanás. Essa daí deve ficar muito presa nos bancos quando ela vai fazer algum saque, né? Não sei se ela usa pichos, mas se ela usa banco ainda, ela chega lá na porta giratória e ela vai ficar presa eternamente. Porque ela até atirar tudo, se não vai atirar, né? Então, isso é a única solução dos caras deixarem entrar, tá ligado? Vai que ela tem um piercing de arma aí também. Aí é o brabo, né? Mas qual será a última mulher mais extraordinária da lista? Qual que é? Qual que é? A mulher barbada. Sim, a mulher barbada de circo existe. Essa é a Anankal. É uma mulher britânica que tem cara de indiano. Parece que ela foi amaldiçoada com alguma praga do Egito. Mas, na verdade, ela sofre de uma disfunção hormonal que faz que cresçam pentelhos de bunda na sua face. Barba no seu rosto. Seus pentelhos faciais começaram a aparecer aos 12 anos de idade. E por isso ela era muito avacalhada na escola. As outras crianças diziam que o rosto dela parecia com o sovaco de um mendigo. Mas ela é um rapaz forte que não se dobrou. Mas ela é uma mulher forte que não se dobrou a pressão das pessoas. Ela assumiu a sua boca de buçanha cabeluda e se recusa a tirar a pelagem. Hoje ela é uma pessoa extremamente vaidosa. Cuida do corpo e do bombril facial. Está sempre bem arrumada e maquiada. E por mais que as pessoas digam que seu rosto parece uma bunda pentelhuda com dentes. Ela diz que nunca irá tirar. Ela nasceu assim e assim será. Meu Deus. É, eu não sei dizer se todas são extraordinárias. Mas que são, de fato, super interessantes. São. A primeira que eu achei super extraordinária. A mulher não tem braço, faz aquilo tudo. Pilota até avião, tá ligado? Para mim essa daí é a única extraordinária. Não desmerecendo as outras. Mas, mano, não é todo mundo que consegue ficar com o rabo sujo não, mano. Mas assim, caraca, bicho. Aquela outra do queixão também. Eu sei lá. Ela teria que, de fato, desmoçar uma grana para poder fazer uma cirurgia no rosto. Já que não tem cura, aquela condição. Mas eu acho que daria para fazer a cirurgia. É uma outra que tem solução. A outra pessoa, no caso, que ela sofreu com distúrbio alimentar devido à situação que aconteceu na infância com o pai dela. Pô, aquilo dali é pesado, de fato. Mas, realmente, é uma coisa que poderia ser tratado também pelos pais dela. Não sei. Familiares terem levado ela. Bom, tô parecendo a minha esposa assistente social, meu Deus. Sei lá. Poderia ter tratado ela. Levado ela num psicólogo, psiquiatra. Não sei qual a especialidade exata sobre essas paradas aqui aí. Ajudaria ela. Mas, pô, deixou, tipo, ela ficar a vida toda comendo merda e agora ficou gigante, tá ligado? Comendo besteira ainda. E, pô, como é que não quer não engordar, tá ligado? Tem pessoas que, de fato, tem problema de saúde, negócio de cheiroz e tal. Quem engorda mesmo não comendo nada. Mas, no caso dela, foi porque ela comeu bastante coisa para poder esquecer o passado. Merda. Agora, essa última aí também tem solução, cara. Fala sério. Passa aquela... Vai num depilador e passa tudo pra... Bota aquela cera, tá ligado? Cera pra... Mano, eu já fiz isso no meu rosto. Eu deixei duas semanas, tá ligado? O meu rosto, assim, crescendo barba. Eu fui lá, mandei tirar. E, cara, demorou um mês pra crescer, mano. Tô te falando sério. E se ela não quiser, também, sei lá, ela passa, né? Raspa tudo, sei lá, não sei. E vai lá fazer aquela depilação a laser. Vai fazer umas sessões e pronto, mano. Hoje tem solução, mas, irmão... Pô. Bom, enfim. Meu Deus do céu. Bom, enfim, o link do Fala de Tudo vai estar na descrição. E, cara, fala de tudo. Meu Deus do céu, hein, cara. Você também não facilitou, né, cara? Eu vou botar uns trocadilhos que eu vou te falar, real. Não dava pra não rir, cara. Aquela da mulher lá que criou gravidade própria. Meu Deus do céu, foi ótimo, mano. Na moral. O link dele vai estar na descrição, gente. Se tiver mais algum vídeo dele antigo que eu ainda não assisti, vocês acharam interessante, deixa nos comentários pra poder a gente ver juntos, tá bom? Vou ficando por aqui. Só aguarde mais vídeos. Até a próxima. E valeu, bá.